Olá! A forma mais simples de deixar qualquer ambiente aconchegante e ao mesmo tempo sofisticado é adotar a decoração rústica e isso também vale para decoração de banheiros. Se você procura por um resultado que ofereça paz, conforto e equilíbrio, se inspire nessas ideias que selecionei especialmente para você modelar esse ambiente. Pois uma decoração rústica é perfeito para fugir pouco da vida urbana. Por ser um ambiente que transmite conforto e tranquilidade, esse estilo é caracterizado por superfícies de madeira, seja como balcão rústico para banheiro ou em detalhes que remetem à ideia de natureza. Redecore seu banheiro, pois inspirações não vão faltar. Redecore seu banheiro Redecore seu banheiro Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto